Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo totalmente diferente aqui no canal espero que vocês gostem, um vídeo de dicas de dona de casa, né minha gente? Quem aqui não é dona de casa? Raramente uma pessoa que não é dona de casa, eu sou trabalhadora, mas sou do lar também então, vim trazer um vídeo pra vocês, tava lavando o banheiro, me deu uma ideia assim ó vou fazer, vou tentar fazer uma coisa pra limpar o rejunte, porque há tempos eu tava incomodada com a cor do meu rejunte do meu banheiro e daí eu descobri, semana passada, que o sal é um despigmentador, e eu fiquei, hum? O sal é despigmentador? e daí eu falei assim, caramba, se ele despigmenta, talvez ele despigmente o meu piso e daí eu testei só ele sozinho, deu resultado, mas não deu muito eu falei assim, se eu potencializar isso com água sanitária, e daí eu fiz a misturinha gente, incrível, a rapidez que limpa, a rapidez que clareia tem a famosa misturinha do vinagre, mas que você tem que deixar lá muito tempo de molho e essas, pela minha vida ser muito corrida, eu gostei justamente pelo efeito ser na hora não preciso deixar lá uma hora agindo e o melhor de tudo é que é um ingrediente que todo mundo tem em casa, né? eu duvido se você não tem sal em casa bora lá, só dá um jeitinho de comprar tua candida se tu não tem e vamos despigmentar aí esse teu rejunte ó, minha gente, aqui vocês conseguem ver a cor que tá o meu rejunte eu já testei numa área por acaso e ó, agora eu vou fazer aqui junto com vocês porque deu tão certo, tão certo vou colocar aqui o sal vou colocar aqui aleatoriamente, que a gente vai esfregar e água sanitária, tá? aqui eu tô usando essa daqui, ó mas pode ser, creio que pode ser qualquer uma vou colocar um pouquinho de água sanitária daí você vai pegar uma escova, tá? eu tenho essa daqui, ó e dá uma misturadinha aqui com sal eu resolvi fazer essa misturinha, gente porque eu descobri há dias atrás que o sal é um despigmentador então eu falei, calma lá tem a receitinha com vinagre, né? também que dá pra fazer porém, eu achei eu já tentei fazer do vinagre aqui em casa eu achei que tem que esfregar muito e demora muito o tempo de ação e esse aqui é muito rápido ó mesmo momento eu já começo a esfregar um pouquinho vocês já vão vendo que a cor vai mudando é que essa minha escova aqui, ela é bem macia, ó mas se você tem uma escova um pouquinho mais dura é muito mais rápido vou esfregar com uma vassoura um pouquinho mais lígida só pra vocês verem que aí acelera muito mais o processo após dois minutinhos, gente, esfregando, ó puxei água com rodo aqui, ó e passei um pano pra vocês verem vou deixar o antes e agora depois isso porque eu esfreguei dois minutinhos não deixei o produto agir se vocês não tiverem pressa, né? deixar agir um pouquinho deixa o banheiro de molho que o resultado vai ser ainda melhor, gente mas olha só o poder do sal com a água sanitária a diferença de clareamento, gente não só no rejunte como no piso até o próprio piso ficou mais claro super limpo, ó amei vou usar pra sempre agora quem gostou da dica coloca aí nos comentários quem testar também volta aqui pra falar se você gostou se deu certo pra ti ou não tenho certeza que vai dar, minha gente porque vocês sabem que aqui eu sou o mais verdadeira possível não tem falcatrua nenhuma e nem mentira e nem enganação nesse canal então já deixem um joinha aí no vídeo eu nunca peço mas vai deixa teu joinha aí se inscreve no canal e se além de mais dicas de dona de casa vocês quiserem saber sobre como emagrecer sobre como emagrecer 43 quilos sem medicamentos sem cirurgias plásticas já aproveita aí se inscreve no canal tá bom, minha gente? um beijo enorme fiquem com Deus amores da Fran amores da Fran